E nos intervalos comerciais do Patins, a gente vem oferecer aqui um pouco de natureza Um pouco de natureza e um pouquinho de um visual paradisíaco, assim, né? Gratidão pura, mano! Caralho! Eu queria até virar câmera e mostrar pra vocês aqui, mas... Ai, que frio! Preciso entrar nessa água com esse frio! Ah, que pariu! Eu tô uma olhadinha ali, ó! Caralho! Eu quero, mano! Você é louco! Você é louco, velho! Caralho, Gratidão! É onde eu tô, mano! Sério! Caralho! Você é um maligno, mas é do futuro! Sai secreto aqui! Ai, tá o meu cabelo! Ai! Ai! Passamos! E agora eu tenho que descer aqui! O clima é de muito frio! Segue nossa voz! Onde é? Onde que é? Passa pelo portal aí! Então, e aqui o clima é muito frio! Eu subestimei, eu ia vir de Bermuda! Os caras falam, né? Vai na praia! Mas eu vou na praia de Bermuda, lógico! Mas eu esqueci que não é Brasil! Não é calor! Vamos ver se eu vou ter coragem de entrar nessa água, velho! Eu já tô no frio sem me molhar! Olha isso! Você é louco! Caralho, tem que lançar um rapel, velho! Vamos descer juntos, então! Ou vai um de cada vez? Acho que é um de cada vez melhor, né? Eita, cuzão! Rapel, velho! Não, nem precisou, na verdade! Ai, tá uma emoção vindo de costas aqui! Eita! O bagulho é muita aventura aqui! Olha isso! Agora eu arrumei a câmera, foi mal! Mas olha isso! Primeiros pés brasileiros do Caléu a pisar nessa maravilha! Mano! Caralho, que lugar lindo, velho! Vamos ver se... Eu tomo coragem pra entrar nesse mar, mas o lugar é sensacional, velho! Que isso! A energia daqui é fenomenal! Nunca... Nunca tive uma miragem dessa, assim! Caralho! Esse lugar é paradisíaco É muito maluco! Eu nunca vi uma coisa dessa! Caralho! Agora é hora tão esperada Do frio! Vamos lá! Lembrando, né? Que o Viquili tá na área sempre É, deixa pra minhas orelhas, né? Não percai tudo É, deixa pra minhas orelhas Ah! Nossa, cara! Nossa! Vai, Caléu! Vai que tá frio! Mano, também cai no rádio mesmo! Que louco! Aê! 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 Que, mano! Fenomenal! Vale a pena esse frio, né? Tá louco! Olha isso aqui, vai ter! Vai sair do meu corpo! Ela tá querendo injetar do meu corpo! Próximo capítulo agora! aí Xelas, Portugal não tenho mais o que falar Vamos lá. First try, first try. First try, first try. First try, first try. Muito foda! Gratidão, universo!